salve galera beleza estamos no ar com mais um programa aqui no nosso canal na pista e hoje temos um convidado muito especial está aí ele embaixo aí do vídeo eu estou do lado esquerdo Eric Gabriel do lado direito e no centro Miguel Paludo nosso entrevistado de hoje que cá entre nós fez uma excelente prova next 20 series no sábado passado duas belíssimas recuperadas a gente vai falar logo logo sobre isso mas se você não se inscreveu no canal se inscreva é a melhor maneira de nos apoiar se gostar desse programa coloque o seu like e temos também agora o nosso site canal na pista ponto com sem o br galera canal na pista ponto com antes palavra passar a palavra para o Eric Gabriel boa noite Miguel Paludo muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez boa noite Sérgio Eric a todos que estão aí no chat mandando mensagens e acompanhando o programa prazer estar de volta aqui e vamos falar hoje aí da do resultado do final de semana tentar contar tudo aí para vocês maravilha Eric a palavra é sua e já pode tascar uma pergunta já vamos não e eu estou reparando que o Paludo está com a voz até mais rouca que eu acho que deve ter dado entrevista falou bastante isso aí que está comemorando a vitória do Flamengo Eric a vitória do Flamengo poxa você é torcedor de qual time mesmo? Grêmio também está comemorando estou dizendo é derrocada do Inter mas não é futebol aqui desculpa vamos lá eu sei mas assim eu acho que até pela repercussão ou pelas mensagens positivas que eu vi inclusive da imprensa americana eu queria começar falando perguntando por Miguel assim a gente meio que acompanhou esse sábado desde o início até pelas suas redes sociais pelas postagens da Patrícia foi muito bacana também ela acompanhando ali todo o seu trabalho mas eu queria que você falasse sobre como foi o seu sábado que assim era um por mais que você tenha ido para a pista para a sede da equipe testar simulador fazer assento e tal mas nada como é o dia da dia da corrida como foi o seu sábado e como que assim desde o início conseguiu dormir a ida até a pista de de tona e as pessoas que você reviu né da época que você fazia temporadas completas como que foi esse sem chegar a corrida mas o seu sábado assim como espiritualmente falando bom eu vou começar aí da manhã acordamos o seis da cinco e cinquenta da manhã saímos de casa seis e pouco então é um pouco estranho sair para correr no mesmo dia acordar na 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 tua cama e dormir na tua cama mesmo que a truck series tinha eventos no mesmo dia nós sempre voávamos um dia antes então saímos daqui cedo fomos para o aeroporto chegamos em Daytona nove horas da manhã tive tive uma entrevista por telefone numa rádio aqui americana e fomos eu fui para a pista a Patrícia e o Oliver tiveram que se separar de mim por causa do dos protocolos de covid eles não podem entrar no box e e eu fiquei fomos fomos para o caminhão da equipe o carro passou na inspeção era eu não sei que horas que eu postei aquela foto do o pessoal do time empurrando o carro mas era dez e quarenta dez e cinquenta da manhã o carro já estava no grid e o carro ficou no grid até cinco da tarde botaram a capa e parou lá então a Nascar está muito diferente do passado passa pela inspeção e tem cinco seis horas que não tem o que fazer então a gente procurou ficar eu meu engenheiro e o meu curtifo Taylor no caminhão conversando volta e meia vinha o car chief vinha o pessoal da equipe e procurei usar esse tempo para a gente ficar mais próximos que uma coisa é o relacionamento de de pista outra outra coisa é o relacionamento desculpa de time uma coisa é o relacionamento vai no time lá está todo mundo trabalhando a cabo dia todo mundo vai para casa outra coisa é o dia de corrida então isso nos ajudou bastante a montar uma uma comunicação ficar mais próximos e querendo ou não não ter tanta gente ao redor ajudou bastante porque eu pude focar 100% até mesmo o Patrícia e o Oliver não estando lá foi eu fiquei no caminhão o dia inteiro eu passei o dia inteiro tranquilo eu tentei encarar essa corrida como qualquer outra corrida e eu sabia que que se eu seguisse o plano que a gente tinha traçado as coisas iam dar certo poderiam dar errado poderia ter acontecido acidente poderia ter ter batido em mim mas enfim seguindo o plano pré pré determinado tinha tudo para dar certo e foi assim a gente sentei no carro ligou os motores e eu vi o filme repassando na minha cabeça realmente eu estou de volta de volta a nascar então foi foi uma sensação muito boa sair do pit road e dar a primeira volta no circuito em daytona muitas muitas coisas tu olha ao redor se lembra de tudo eu me lembro onde eu parei com a caminhonete quando eu fiz a pole em daytona caminhando para a garagem então você tem lembranças em todas as partes da pista e querendo ou não fazem oito nove anos que aconteceu mas a mente mantém isso então foi foi legal falei com o meu ex-companheiro de equipe de Ed Burton vi vários vários pilotos lá que a gente conversou então foi 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 bem legal essa essa primeira experiência muito legal muito legal e eu quero ser o seguinte você falou de toda essa experiência de todo esse pré falando em sensações que que você sentiu ali na hora da largada que você tava no carro ali lá atrás mas pisando podendo pisar fundo no carro da nascar acredito que o ex-finite chega ali a 300 por hora no final né mais ou menos isso algo semelhante como foi essa sensação de estar num carro digamos digamos tão poderoso eu sei que a Porsche é muito poderosa também manda um carro que vai tão rápido pesadão é um estilo completamente diferente do qual você se acostumou a pilotar nos últimos anos na Porsche que é um carro que responde muito mais não com certeza as primeiras voltas eu eu tava eu fui cauteloso com mais 30% de cautela ou seja se a gente freava no 100 tava freando nos 400 no começo da etapa porque final do grid tem uma proximidade tem uma proximidade tem uma proximidade tem a sanfona que eles falam e tem e as largadas são bem difíceis assim lá de trás entendeu porque o primeiro freio nos 100 o décimo freio nos 130 o décimo nono freio nos 200 e assim por diante então eu procurei eu procurei eu procurei me adaptar o câmbio principalmente ao freio como eu tava freando com o pé esquerdo desde oito anos atrás eu tava freando com o direito na Porsche Cup então eu procurei essas primeiras voltas que eu sabia que ia ser mais lentas pra me adaptar ao conjunto e a potência algo é difícil explicar a potência desse carro é que nem acelerar no gelo é inacreditável assim a atração e depois eu posso dar detalhes aí que em algumas com o pneu mais gasto eu tinha que short shift da primeira pra segunda e no máximo torque o carro distracionava lá perto do muro o cara o carro perdia a atração e distracionava então isso é muito divertido isso é muito divertido isso é uma coisa que eu senti a falta da Nascar e como tu falou Sérgio chegava no final da reta lá 180 e poucas milhas dá praticamente 300 km por hora e e foi 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 bem legal e esse começo legal antes de continuar aqui é que agradecer aqui é o Éder Afonso simpatas aqui colaborando pro canal Miguel do Trinador Faludo mostrou como se faz emoção pura muito legal a vitória do Ty Gibbs é só não foi legal quem escreveu o Miguel ganhando né mas o mas o sétimo depois de tudo que aconteceu foi excelente Eric e aí depois vou até vou lembrar o Paulo de falar sobre essa questão aí técnica que ele falou mas eu queria saber exatamente daquele momento assim você é todo cuidado do mundo e foi bem constante você conseguia avançar a escalar ali o pelotão com constância né cada volta que a gente olhava ali a volta a volta você tava avançando sempre um pouquinho 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 mas eu acho que obviamente o frio da barriga pra você e pra todo mundo da equipe pra todo mundo que tava assistindo foi justamente o momento que você acabou tendo aquele problema do pneu queria que você explicasse pra gente exatamente o que houve com o seu pneu e se até pelo que eu vi nas explicações também da própria Patrícia na hora né parece que já tava com algum probleminha ali e se por um acaso era aquele típico problema que se tivesse uma horinha de treino não aconteceria é eu acho que não aconteceria porque cada carro do time sai com um um preset de brake bias um número de freio pra frente o número de freio pra trás esse carro tem uma alavanca eu não sei se eu acabei explicando pra vocês diferente da Porsche Cup onde você gira um botão e põe freio pra frente e freio pra trás e tu pode botar muito freio pra frente e muito freio pra trás nesse carro por exemplo a gente saiu com com 500 de freio pra frente e 400 de freio pra trás então tinha mais freio pra frente do que pra trás isso era o neutro então eu tinha dois cliques pra passar mais freio pra frente e dois cliques pra passar mais freio pra trás o que aconteceu eu tava wheel hopping eu chegava nas freadas conforme eu andei mais rápido o carro o carro o carro ele ele perde ele perde ele perde eficiência de freagem e tu tem que levantar o pé do freio porque ele não vai parar e aí a única coisa que eu pensei se eu botar mais freio pra trás ele vai wheel hopping ainda mais então eu botei freio pra frente isso falando lá no segundo estágio quando começou a andar mais rápido até no primeiro tava naquele 80% 85% e não e não deu pra perceber como a carenagem desse carro ela é totalmente diferente ela fecha as rodas eu não tive a sensação e eu vou te dizer que em todos os carros que eu andei na minha carreira esse foi o único que eu não tive a sensação que tava travando uma hora ou outra eu senti que travou mas eu não tinha aquela sensação de o carro tá deslizando reto eu preciso levantar o pé do freio e isso é uma coisa que me surpreendeu foi muito eu não sei se é o peso não sei exatamente o que que causou então eu tava dando algumas freadinhas e o meu spotter quando ele me deu a informação que eu tava travando rota já tinha passado algumas voltas e ele pegou e falou pra mim tu tá travando um pouquinho em cada volta deu meia volta começou a trepidação eu chamei no rádio e falei eu tô com uma vibration aí o o chefe de equipe falou pra mim your call se tu acha que tem que vir vem foi nessa hora que o Moffett passou reto na última chicane com o pneu furado quando eu vi o Moffett eu tava entrando na última chicane eu falei eu não vou entrar porque vai dar uma amarela eu não vi que ele andou eu achei que ele parou ali e aí eu chego na curva 1 o pneu já tava furado aquela imagem que aparece que eu vinha travando ali já tava o pneu furado interno e aí eu tive que dar a volta toda devagar eu foram 4 minutos e meio eu não queria destruir o paralama porque ia afetar o carro então foi foi bem difícil mas eu sabia que a gente ainda ia ter chance eu sabia que não tem amarelas mas no meio da volta já tinha tomado uma volta eu comecei a ficar com medo porque se tomasse duas aí a situação ia ficar bem mais complicada e foi isso a gente parou e aí aquele momento que eu parei eu falei não tenho nada a perder vou jogar freio pra trás quando eu joguei freio pra trás resolveu minha vida né o carro o carro o carro tava freio muito mais dentro eu não tive mais wheel hop eu não tive mais travamento de roda e desde que eu saí do boxe que o pneu furado até o final da prova eu não tive mais um um travamento de roda então isso é o isso é o contato com o carro isso é a experiência isso 25 voltas com o carro eu já aprendi já aprendi tudo isso agora chegando no Texas eu já sei exatamente a gente teve reunião ontem já 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 pré determinamos mais ou menos como a gente vai começar a prova a gente vai começar como a gente acabou a prova entendeu então são pequenos detalhes aí que que são extremamente importantes outro ponto positivo ontem reunião com a equipe eu fui o carro mais rápido da júnior em volta mais rápida da prova isso aconteceu na volta 23 então isso é outra coisa que me surpreendeu e eu tinha outro ponto importante eu fui oito milésimos do top 5 em volta mais rápida então é então o nosso ritmo era de top 5 eu não tenho dúvida o 22 e 54 tava em outro nível tava em outro nível não dá pra negar eu acho que eu não conseguiria acompanhar eles em disputa de uma vitória nessa primeira etapa mas com o que a gente descobriu de freio e mais uma corrida de experiência nesse carro eu não tenho dúvida que no Texas a gente vai brigar ali na frente é sobre isso que você falou do seu carro ter sido mais rápido eu vou fazer uma pergunta aqui do Hélder Afonso que tá aqui colaborando com a gente mais uma vez falou do como é o pós corrida dentro da equipe depois de ter colocado os pilotos regulares no bolso não sei se você quer muito responder essa pergunta mas é a pergunta do Hélder aqui pode sair pra tangente se você quiser não tem problema não não eu respondo sem problema boa pergunta é tivemos reunião ontem de manhã a júnior tem uma reunião às nove da manhã com todos os pilotos todos os chefes de equipe e o diretor geral da equipe a gente fala de tudo fala de não muito específicos de carro de cada um mas mais geral eu por exemplo eu tive problema no meu câmbio durante a prova o câmbio tava ficando cada vez mais duro o Michael Anette teve que segurar a alavanca de câmbio no fim que ele tava com uma trepidação enorme e tava saindo de marcha então eles ligaram pro pessoal do câmbio eu expliquei o que eu tinha o Michael explicou o Michael tava na Flórida explicou por FaceTime o que ele tinha e eu cheguei no time às oito e meia da manhã antes da reunião o carro já tava desmontado sem motor sem banco sem painel sem nada e o câmbio tava indo pro cara que a gente tava falando no telefone ainda de manhã e eles iam ter uma posição até hoje à tarde eu não sei exatamente o que eles descobriram piloto com piloto o Justin e o Noah acabaram se estranhando lá no fim e o Justin foi muito engraçado ele chegou no meeting e ele falou ah eu não entendi porque o Noah não tava bravo comigo que eu bati nele no fim né porque na verdade teve um enrosco o Justin rodou e levou o Noah não foi nada por querer aí o Justin falou não só pra deixar claro tá aqui o vídeo o Noah bateu no carro que bateu em mim que eu levei ele então ele virou virou o jogo mas é não não tem aquele ponto eu fui superior a eles esse não é o ponto entendeu o ponto é trabalhar em equipe até mesmo aquele momento que eu tava com o Algaier andando atrás dele eu até tava um pouco mais rápido era de quinto quarto né ou sexto trinta foi ali que eu fiz a minha volta mais rápida e eu era mais rápido que o Algaier mas eu não tinha por que passar o Algaier naquele momento eu não vi na necessidade de passar e eu tava com aqueles problemas de freio que eu não conseguia parar o carro então é muito mais não é não é aquele ego pessoal mas sim o trabalho em equipe entendeu que todos me ajudaram Noah e o Justin me ajudaram muito e a gente trabalha em equipe uma vez que dá o green eye checker é cada um por si aí esquece aí é outro mundo entendeu mas aquele meio de prova e reuniões depois não tem problema nenhum que é muito anástica né que é muito anástica anástica é muito assim o Eric diga não pergunta é sua a minha pergunta opa maravilha a palavra é sua não 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 eu pensei que você ia falar mas melhor ainda só como informação pelo que foi publicado hoje eu acho que pelo Bob Bocras em Austin a Xtreme Series terá apenas um treino livre de 50 minutos na sexta-feira e aí eu acho que isso já ajuda bastante ali até para ver se assim desmonta o carro pois obviamente eles vão montar né e para ver se está tudo no lugar se está tudo certo além se está do jeito que você deixou ele ali tomara que esteja pelo menos aí é só evoluir eu queria pegar a parte final da corrida daquela confusão na nada e obviamente o que todo mundo ali também estava com o coração na mão é se alguém atingisse você naquele pega para capar do Green White Checker se ali naqueles momentos foi mais o seu instinto de piloto de tentar desviar ali ou você estava sempre sendo muito bem orientado ali pelo Sporting ou se foi o trabalho dos dois ali também um pouquinho de cada um? um pouquinho de cada um eu estava na posição certa eu vi as coisas acontecendo ao meu redor aí eu procurei foi bem difícil na verdade foram vários acidentes que aconteceram simultaneamente quando eu achei que eu tinha passado por um entrei na curva 3 tinha outro acidente ali e foram duas situações ou três situações não me lembro exatamente mas foi o trabalho dos dois se um amigo meu escutou o Spotter falar comigo e depois da corrida me ligou falou que não acreditou do trabalho que o Spotter fez falou que o cara foi ninja então realmente o Teve fez um grande trabalho mas eu estava na posição certa também eu acho que tudo se encaixou aquilo que a gente falou de resultado e tudo mais mas eu estava na posição certa estava no meio da pista em momento algum eu senti que algum carro ia me acertar e ainda não perdi muito tempo para retomar e continuar acelerando uma pergunta aqui do Zanardi, Paulo não sei se teve alguma reação do Dale Jr ele chegou a falar alguma coisa com você depois da prova ou o Brandt ou no caso o Brandt acredito que sim o Rick Brandt mas do Junior chegou a falar com você depois da prova? o Junior fez um post depois no Instagram eu não me lembro o que ele falou tipo, ótimo trabalho um negócio assim então essa foi a comunicação com ele ele não vai para as etapas ele fica aqui na Moorsville aqui onde a gente mora na mesma cidade e essa foi a comunicação dele achei muito legal receber esse feedback dele ele é o chefe então legal que ele estava assistindo o Rick e a família dele e várias pessoas da Brandt estavam lá na curva 1 estavam com motorhome com uma estrutura lá assistindo a corrida então ficou super feliz com o resultado com a performance viu do nosso potencial e isso com certeza foi extremamente importante para mim também ver, ter esse reconhecimento dele tá Eric, antes de eu te passar a palavra Paulo, você tem um site que não é da Xfinity oficial mas é o Xfinity Racing e aí mostrou assim Paulo foi capaz de controlar seu carro durante toda a volta depois de pegar um pneu furado na curva 1 sem destruir o carro e recuperou pela para a sua própria para o top 10 chegou a chegar entre o top 10 a minha pergunta para você é o seguinte espetacular isso acho que dizer assim digamos um um site ou um enfim americano dizer isso acho que foi um grande reconhecimento mas o que que passou na tua cabeça ali quando furou o pneu você vislumbrou porque chegou a ficar uma volta atrás você fez o wave around não foi isso no final do segmento 2 passou para a tua cabeça vou chegar lá de novo ou deu assim caramba eu fiquei bravo comigo mesmo porque eu devia ter parado eu cantei que ia furar o pneu mas é aquela coisa muitos anos fora da NASCAR na Port Cup eu já tenho outra experiência na Port Cup na Endurance da última do ano eu cantei no Bico de Pato que tinha um pneu furado eu entrei no box em bandeira verde foi isso que fez a gente perder a última corrida a vitória na última corrida ou disputar a vitória vamos dizer assim entrei no box o meu o Pablo o meu mecânico falou o pneu não está furado eu falei o pneu está furado trocaram o pneu foram ver estava com um prego no pneu lá perdendo pressão então é outra experiência que eu tenho tantos anos andando nesse carro o pneu da NASCAR é diferente mas eu de novo se eu tiver outra vibração no futuro eu trocaria eu pararia então foi 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 eu fiquei frustrado comigo mesmo e aí eu não queria estragar ainda mais o que tinha acontecido então eu não podia mudar o passado mas eu podia controlar o futuro então o que eu podia controlar e o mais devagar possível para não destruir o paralama eu sabia que se eu destruísse o paralama o nosso dia ia ser longo ia ter que fazer paradas adicionais eu não ia conseguir recuperar a volta e isso eu acho que o resultado não ia ser nem perto do que foi então mesmo andando em quinto mesmo vendo o nosso potencial então acho que a estratégia foi certa as bandeiras amarelas caíram certas o Lucky Dog veio na hora certa e as peças do do quebra-cabeça se encaixaram só respondendo mais uma coisa aí que antes eu lembrei a irmã do Dale que toca o time me mandou uma mensagem logo depois da parabenizando falou o highest finish car de todos os quatro da Eugene o carro o melhor final dos quatro então ela ela que é que é minha chefe principal hoje ela que toca o time então teve teve reconhecimento dela também isso isso foi extremamente importante eu ouvi dela isso legal Kelly né Kelly Kelly exatamente rolou algum Eric não pode falar você começou agora depois rolou algum papo lá sobre 50 os 20 anos da morte o Dale o Ennard rolou alguma situação lá de assim emocional não não foi mencionado não foi mencionado não passou na pista alguns vídeos né não sim não na equipe não sim não não tá tá bom vai lá Eric tem uma uma pergunta aqui feita pela Yasmin e Lari fã número um do Caio Busch ela você citou o carro da Porsche muito comparando até por conta de ser a sua experiência mais intensa nos últimos anos mas ela pergunta em relação a diversão qual é o carro mais divertido de se guiar o da Truck Series o da Porsche ou esse da X-Friend Series eu ponho os três no mesmo nível é muito difícil escolher um carro cada um tem suas particularidades a Porsche é um é um super carro que eu carrego muita velocidade eu freio muito dentro a Truck Series é um carro bem mais pesado com mais potência e o X-Friend é um Truck Series com como é que se diz com esteroides com um motor muito mais forte com menos downforce então ele dobra menos com muito mais potência então eu ponho os três no mesmo nível assim os três são divertidos de guiar e eu gosto é difícil eu apontar eu gosto mais desse ou mais daquele só antes de repassar a bola para o Sérgio na semana passada na prévia que a gente fez aqui na sua corrida me veio um insight aqui há como comparar essa curva 1 de Daytona que você teve que enfrentar com a entrada do S do Senna aqui de Interlagos tem algum tipo de semelhança pelo menos de approach nela não porque a curva de Daytona a entrada do S a entrada do S do Senna ela é 20% do que da curva de Daytona a curva de Daytona a gente pode parar igual mas eu faço eu dobro a esquerda e volto praticamente entendeu diferentemente do S do Senna que você desce reto e já dobra a direita para a segunda perna então e ainda mais esses carros à frente deles ela sai do chão muito fácil então se você passa um pouco a velocidade de entrada a frente arrasta uma vez que a frente arrasta perdeu a entrada de curva não tem que fazer pode acelerar para a traseira lançar para tentar segurar o carro mas ali vai tempo então Interlagos eu vejo que é uma curva que você até consegue carregar talvez um pouquinho mais de velocidade do que do que o meio de curva de Daytona e Paulo teve alguma repercussão você recebeu alguma repercussão de alguém aqui do Brasil de pilotos ou equipe sobre o seu trabalho recebeu mensagens Cara o retorno foi fantástico Sérgio eu fiquei muito feliz de novo todo mundo que está aqui no chat também comentando e assistiu a corrida e me mandou mensagens eu agradeço muito eu não esperava que fosse ter essa repercussão eu senti quando acabou a prova parecia que todo mundo estava em casa ou em algum lugar assistindo a corrida entendeu o que mais que a gente ia fazer né não foi muito legal muito legal mesmo a transmissão também teve citou meu nome o Thiago e o Edgar fizeram excelente trabalho eu não consegui assistir na íntegra a corrida inteira mas eu vi partes e vários pilotos mandaram mensagens vários amigos no final da prova eu estava com 700 mensagens no meu celular quando eu peguei meu celular cheguei no caminhão para trocar então eu tinha quase 800 mensagens para responder e demorei entre Twitter Instagram Facebook eu fui responder ontem eu consegui acabar de ver tudo então isso é muito legal eu fico muito feliz mesmo por essa vibração e por torcedor brasileiro ter essa força toda na náscara entendeu é uma coisa que a gente ama é uma coisa que está crescendo desde que eu andei de Truck Series e eu entendo exatamente o que vocês sentem a emoção de ver a bandeira do Brasil no grid e pode ter certeza que se Deus quiser a gente vai brigar por uma vitória até o final do ano tá vou aqui agradecer aqui ao Lincoln Loureiro o Paulo do Lincoln Loureiro sempre dá uma contribuição aqui para a gente tomar uma cajuína vergonhosamente eu ainda não trouxe a cajuína aqui para tomar no ar mas o Lincoln Loureiro confesso que eu estou pesquisando eu estou pesquisando aqui eu tentei ver pela internet algum site que entre só que o Lincoln o pessoal está cobrando mais caro a taxa de entrega da cajuína do que a própria cajuína eu fiquei bem indignado com isso eu vou ter que achar alguma casa aqui em São Paulo uma casa de Nordeste que deve ter aí eu vou atrás e Sérgio antes de repassar a bola um detalhe até que o Danilo Borba colocou aqui a hashtag da transmissão da Fox daqui chegou a estar entre os mais buscados mais tagueados no Twitter e a palavra paludo também então hoje o Twitter ele não ele não pega só aquilo que está na hashtag palavras isoladas e tal mas o que eu achei muito interessante é que numa tarde ali de sábado com Big Brother com um monte de coisa acontecendo que movimenta as redes sociais a Nascar aparecendo nas redes sociais no Twitter que também não é a rede social mais popular aqui no Brasil mas de certa forma tem um destaque mostrando mais uma vez aquele nosso velho papo de que pegando a Nascar direitinho está investindo como o Sérgio costuma falar perseverando sobre a Nascar dá certo e vai ser muito positivo eu acho que a Nascar é só as pessoas começarem quem começa a conhecer melhor a Nascar vai agora para o da minha pergunta você sentiu assim te deu uma digamos uma esperança ou uma perspectiva de eventualmente você conseguir mais do que essas duas provas eventualmente ou por enquanto são essas três aí mesmo essa mais as duas no Cota e no Middle High é eu acho que o resultado não prejudicou em nada conseguimos pelo contrário acho que pode ser que aconteça não teve a gente não teve uma discussão direta sobre isso mas o carro 8 já está fechado então o carro 8 não tem mais corridas para esse ano então eu acho que que eu vou o meu objetivo é usar essas três corridas já aconteceu uma mais duas para fazer um trabalho melhor que o de Daytona no Texas e melhor que as duas em Middle Ohio e eu tenho certeza que pode ser que aconteçam outras oportunidades agora pode pode ser é uma é uma expectativa entendeu eu acho também que essa relação com o time é muito boa porque querendo ou não eu sou um piloto que eu estou aqui eu estou do lado eu já tenho uma relação com eles então qualquer coisa que eles precisarem se precisarem bate na mesa em algum momento eu posso ser uma pessoa da ligação entendeu que a receber uma ligação caso aconteça alguma coisa com algum piloto que pegue covid ou tem alguma coisa de novo batendo na mesa estamos falando por cima aqui entendeu a mesma coisa na Porsche Cup que pode acontecer comigo de eu não poder correr então é é uma realidade no dia de hoje então eu acho que isso tudo abriu os olhos agora é um dia de cada vez eu nesse momento eu só quero curtir o que aconteceu eu já me vejo muito mais preparado do que antes que eu cheguei dos outros nossos bate-papos aqui falando qual a expectativa da prova o que tu espera e eu reforço o que eu falei eu estou no melhor momento da minha carreira o resultado foi consequência disso foi consequência do meu trabalho consequência do trabalho todo mundo que trabalhou comigo o carro que eles me deram foi maravilhoso e por isso que o resultado apareceu do jeito que apareceu então pode ter certeza eu o meu eu durmo toda noite com o objetivo que eu quero e eu vou ganhar uma corrida na dificuldade mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que se a gente trabalhar direitinho isso é uma possibilidade e eu acho que o Texas é uma grande chance com o treino e qualify muda bastante a dinâmica da corrida que eu não uso o primeiro estágio para recuperar posição e sim para trabalhar no carro já diferente do que aconteceu em Daytona sim uma pergunta rápida que alguém fez aqui perdão eu perdi você deu a entender que sim o carro vai ser o mesmo certo está sendo desmontado você vai correr com o mesmo chassi ou vai ser outro carro eu não sei se vai ser esse chassi ou se vai ser outro eles tem vários chassis de circuito misto eu não sei é o chefe de equipe o Taylor Moyer que decide tá Eric é e agora assim ó obviamente a empolgação né as informações elas estão frescas na cabeça é você acha que agora esses quase três meses que vai demorar até chegar ao circuito das Américas você acha que isso de certa forma vai te prejudicar nesse perder aquele você pode perder aquele embalo aquela coisa você já vai estar correndo de Porsche aqui você já vai ter já vai estar envolvido com outra competição e se de certa forma você se vê brigando por vitória em Austin eu não tenho dúvida que a gente vai brigar o meu objetivo é andar entre os cinco primeiros na etapa de novo de novo eu não tô não é arrogância não é nada vocês me conhecem vocês sabem é o objetivo que eu durmo e acordo é assim que eu fui pra Daytona e a gente provou lá com 20 voltas eu era entre os eu tava entre os cinco primeiros em ritmo de corrida andando no top 5 então depois de oito anos parado sem conhecer carro sem conhecer pista sem conhecer nada a gente foi entre os cinco primeiros então a minha expectativa é muito mais alta pra Austin uma pista que ninguém andou da NASCAR que a gente vai ter treino e vai ter classificação então o meu objetivo é andar entre os cinco primeiros e ver como a prova se desenvolve como você sabe tem largada tem relargada é NASCAR e tudo pode acontecer sim NASCAR NASCAR é sempre uma caixinha de surpresas que diga o Chase Elliott você deve ter visto a salvada dele no meio da grama eu não sei como é que o homem segurou aquele carro pesado daquele jeito e falou assim mamma mia como é que pode e uma outra pergunta que eu queria te fazer você meio que mencionou isso também mas a gente vê muitos pilotos falando sobre isso na NASCAR você falou assim eu tinha carro pra chegar no top 5 no top 5 mas não não tinha carro digamos foi o que você deu a entender pra chegar comparado com o 22 e com o 54 como é que foi você sentiu realmente o carro era um top 5 era um top 5 ou você acha que por exemplo se você estivesse ali na frente você poderia disputar com esses dois e eu colocaria o Almendinger também que eu não sei se você viu depois mas acho que o Almendinger que eu reputo acho um excelente piloto eu acho que ele errou ali naquele final de primeiro segmento jogou meio que a prova fora uma prova que no mínimo ele obteria um bom resultado ele disputa a temporada completa e somaria a ponte eu sei eu sei do nosso ritmo por tempos de volta tem um programa hoje na NASCAR que os times tem tempo real de volta de todos os carros então o carro 18 que chegou em terceiro e o carro 19 que chegou em quarto e o carro 10 que chegou em quinto eles eram a a nona a décima segunda e a décima quarta volta mais rápida da corrida em ritmo de prova eu era mais o 18 e o 19 eram parecido com o meu em boa parte da corrida o 10 era muito mais lento o dia Burton que chegou em quinto então eu botaria o 22 o 54 o 16 nessa equação e aí eu me colocaria entre os cinco primeiros o Justin também estava rápido não era mais rápido mas estava em top 5 top 6 top 7 durante a corrida então é aquela coisa uma vez que tu mescla e tu está brigando entre os cinco primeiros e acontece relargadas acontece essas coisas tanto é que eu larguei em sétimo e caí para quinto naquela relargada e fiquei em quinto e abrimos bastante do pelotão então é outra dinâmica de corrida quando você está ali no pelotão da frente você não está preocupando em fazer ultrapassagens e sim em puxar o máximo do carro e procurar manter o foco de avançar Eric alguma pergunta só complementando até o que o Wagner Rodrigo falou aqui a Nascar já é sensacional mas assistir uma corrida da Nascar torcido por um brasileiro não tem comparação e é uma sensação até engraçada no sentido de a gente estava aí torcendo até eu brinquei nas redes sociais assim eu vou ligar o modo fanista e depois no dia seguinte eu desliguei esse modo fanista mas é engraçado depois no dia seguinte você assistir a prova da Cup e não ter um brasileiro para torcer é meio estranho dá uma sensação meio de vazio e obviamente é o que todo mundo fala é o que todo mundo diz ali deseja de ter uma continuidade e também até quem sabe um dia se tivesse a continuidade começar a fazer temporadas completas até chegar a Cup porque é o que é a pergunta deixa eu ver aqui quem estava falando é o do William Barros se ele pretende correr na categoria principal acho que o William acho que a resposta é natural né eu acho que se desse uma oportunidade da Cup o Paulo Ludo certamente ele toparia e aí eu acho que é isso eu acho que não tenho é mais essa sensação o Miguel ele conseguiu nos trazer muito daquilo que de certa forma a gente até já estava acostumado no começo da década década passada agora né com ele com o Nelsinho meio que se acostumava a ter pelo menos um brasileiro a gente chegou a ter dois brasileiros correndo no mesmo grid e acho que foi uma satisfação muito grande e assim da mesma forma aqui pro Miguel acho que esses três meses dá o fim do ano dá o carnaval do ano que vem mas não dá os três meses né acho que pra gente também quer de novo sentar à frente da TV pra torcer pra um brasileiro na Nascar eu acho que acho que na minha parte tá tudo certo já que viu Sérgio Beleza Miguel Paludo muito obrigado mesmo a última palavra a penúltima palavra né que depois eu só vou encerrar é sua mas assim muito obrigado mesmo por mais uma vez estar com a gente aqui você que várias vezes já esteve aqui no canal na pista e isso pode ter certeza é uma grande honra e espero ter essa honra sempre de você estar participando aqui porque é muito legal e eu tenho certeza que o o pessoal que todos que nos acompanham sempre adoram quando você está aqui falando com a gente não legal é um prazer falar com vocês vocês entendem muito de Nascar e é é prazeroso falar com quem entende do esporte eu vejo os comentários aqui eu estou lendo rapidamente todo mundo com perguntas bem legais então é um prazer participar do programa de novo foi muito legal levar a bandeira do Brasil de volta na Ascar pode ter certeza quando tocou o hino eu olhei a bandeira do Brasil ali na lateral do meu carro e me encheu de orgulho e eu sabia que todo mundo que estava assistindo estava com essa sensação entendeu é o Brasil e é o Brasil aqui a gente querendo ou não era um em 40 um em 40 pilotos entendeu em 39 39 americanos e outras nacionalidades e a gente então eu eu fico de novo muito feliz com toda essa repercussão apesar de 3 meses parecer ser um tempo longo eu comparo aos 8 anos que eu fiquei afastado da categoria então isso os 3 meses vão estar voando eu vou ter 2, 2, 4 2, 4 4 corridas de porte nesse meio tempo eu vou ter Texas eu vou voltar pro Brasil pra correr uma de porte na semana seguinte vou direto pra Middle Ohio correr outra de Nascar então eu acho que o timing das coisas vai ser perfeito eu vou ter corrida na sequência várias corridas em sequência e como eu falei pra vocês continue com a com a torcida aí por favor manda energias positivas que no que depender de mim eu durmo e acordo todo dia com a mentalidade de vencer na Port Cup e a mentalidade de vencer uma corrida na Nascar é isso aí Paulo valeu valeu galera espero por nos acompanhar aí nesta terça-feira lembrando que amanhã tem o Aertes Aten que vai falar sobre o Next Gen o carro que vai ser o carro da Nascar Cup em 2022 muito obrigado Paludo obrigado Eric e a gente se vê por aí valeu abraço galera tchau tchau